No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. O Grêmio acabou de anunciar oficialmente Diego Costa como seu reforço. E é isso. A gente vai fazer isso. A gente vai agora assistir os melhores momentos de Diego Costa, velho. Meu Deus. Mano, é impressionante. É impressionante. Mas sim, Diego Costa. Diego Costa é o reforço do Grêmio. Eu nem vou entrar no banho para chorar chorando. Vamos lá, vamos assistir isso. Cara, comentem vocês aí. Eu vou só assistir e vou ver se eu consigo não chorar. Vou tentar não chorar. Esse é o substituto do Soares. Era melhor ter ido ver filme do Pelé Chaves KKK. Eu irei te sequestrar, Antônio Brunson, desgraçado, filha de uma cadela. Diego Costa, em dois anos, passou por oito times diferentes. Cara. Isso aqui é só os lances dele aqui no Brasil, tá? Os mais receitos. Isso é doloroso. Preferia tomar uma porrada de fio de luz. Aí é foda. Vá, cara. Sinceramente, eu fiquei muito decepcionado, cara. Tomara que cale nossa boca. Tomara que cale a nossa boca. Meu Deus. Até os lances dele também aí no Atlético de Madrid, ó. Meu Deus. Fez nada. Naquele lance ali, né? Chegou o 9 Matador, que faltava sim, mata todas as jogadas de ataque KS, 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 KS. Ô, cara, sabe o que eu acho, mano? Que o Grêmio... Tipo assim, ó, mano. Eles, sei lá, eles viram que... O Grêmio achou que não ia conseguir mais trazer ninguém e foi no desespero. Antes de ficar sem ninguém, tá ligado? É os lances do Diego Costa. Novo reforço do Grêmio. O novo reforço do Grêmio é ele. Diego Costa, gurizada. Mano, é impressionante, né, cara? Não tem problema, amada áudio, já que esse vídeo não vai durar um segundo, KKK. O gurizada já pensou se ele nos surpreende, mano? Se ele nos surpreende de verdade? Sabe o que é o pior, cara? Eu acho que no nosso modo carreira a gente nem consegue contratar ele, de repente, mano. Acho que deve estar velho, será? Vamos ver. Ai, cara. Que dor no pâncreas, velho. Cara, eu não, tem quase nenhum lance, assim, interessante, né, mano? São poucos. O Grêmio entrou no desespero mesmo e nítido isso, porém, e o salário vai ser produtivado ou vai ser na casa dos 2 milhões, ae, a torcida vai pegar no pé dele e em seis meses vaiando e adeus Grêmio conquistar algo. Que decepção, velho. Que decepção, velho. Mas... Vou apoiar, né? O próprio FIFA toma uma porrada de fio de lis que tiro esse cara do EAFC. Meu Deus, cara, que loucura. Esse é o grande reforço do Grêmio, cara. Acreditem vocês ou não. Pelo menos uma notícia boa do Diego Costa, ele sabe fazer gol em clássico. Pô, pelo menos isso, né, mano? Vamos se abraçar nisso aí, então. É o jeito. Não fez nada. Ele não conseguiu... Ele não conseguiu substituir o Tiquinho Soares, cara. Eu lembro? Fez gol no Grêmio, né? Contra o Grêmio até que jogou bem. Eu quero ver final do ano o vídeo com os áudio e você zoado ele pra depois eu cometa a bando de burros. Olha! Será? Sim, foi anunciado agora. O Grêmio acabou de anunciar. Já foi anunciado. Conotag, era melhor ter contratado o Walter KSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK. Era melhor ter contratado o Walter, é sacanagem, pô. Seja bem-vindo, N4 Rocks. Tamo junto. Minha esperança é que esse dentista arrombado não de a camisa 9 pra ele. Que isso? Que isso? Ó, os caras tão muito pistola, mano. Relaxa, temos Lionel Henrique 77. É, ô, mano, André Henrique joga... Hoje eu acho que joga mais que o Diego Costa, mano. Real oficial. Não conseguiu substituir o Tiquinho do Soares, imagina o Ticão. Digo o Soares SKSKSKSKSKSKSKS. Bah, irmão do céu. Cara, a carreira dele é braba, né, mano? Só que ultimamente ele não tava tão bem, né, mano? Era melhor ter contrato o Notag. Ah, mano, eu quero ver mais gol dele, cara. Quero ver os lanche de gol. Esse lance aí foi brabo. Pena que ele não fez nada depois ali. Aquele lance ali foi top. O início do lance, pelo menos. Bah, cara, eu fiquei tristão, irmão. Sabe o que é o pior? Cara, acho que não vai vir o outro centroavante, mano. Que ódio desses filhos da puta. MASTR e A-N é muito superior. Botando pra ser contratado e o Grêmio deixa o passar. Vai toma no bode. Mastriani. Mastriani era muito mais reforço, cara. O Mastriani era muito mais reforço, Grisada. E eu sempre falei isso, cara. Pelo menos tem gol em Copa, sim. Mas foi na Copa 2018. KS, KS, SK, KS, KS. Nossa, cara. O que eu vou dizer pra vocês? Fiquei triste, mano. Ah, fiquei tristão, mano. Mas, vamos torcer. Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Vamos acreditar que o Grêmio sabe o que está fazendo. E que vai dar tudo certo, mano. É isso. Minha expectativa é de que ele vai jogar muito aqui no Grêmio. Vai substituir bem o Soares. Só esperamos isso. E... Vem pra live na Twitch. Participe com a gente. Era melhor... Vontade de jogar uma pedra na cabeça desse dentista arrombado. Ó, ó. O carinho da torcida. Grisada, então... Vem pra Twitch. Twitch.tv. Barra Notag Fute. Vem reagir aí com a gente. Tudo mais. Curtir a nossa live. Beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Era melhor ter contratado o nosso vilache sem o Notag. E... Tchau.